DJ Felipe Son, tocando o seu coração Não vou mais pensar em você Na minha mente cê não vai entrar Eu só vim aqui te avisar Teu psicológico prepara Que eu não vou mais te esperar Eu vou pegar todo mundo Virar no vaga tudo Depois que eu ficar com essa cidade inteira Aí cê vai lembrar Do tanto que eu te dei amor E o tanto que você não deu valor E a sua única chance vai ser Eu vou abalada da vida Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Sem ver que é você Eu te avisei Tenta não vacilar Menina eu te avisei Amor é pra cuidar Se escapar da mão Cai no chão Não tem conserto não A luz de sumir da sua vida Só mais uma coisa Tô aqui no portão Eu vou pegar todo mundo Virar no vaga tudo Virar no vaga tudo Oh Depois que eu ficar com essa cidade inteira Aí cê vai lembrar No tanto que eu te dei amor No tanto que você não deu valor E a sua única chance Você não deu valor Você não deu valor Não deu valor Não deu valor Aumei demais agora Não quero mais nem saber Deixa os outros aproveitarem por você Eu vou pegar todo mundo Oh Virar no vaga tudo Oh Depois que eu ficar com essa cidade inteira Aí cê vai lembrar No tanto que eu te dei amor No tanto que você não deu valor E a sua única chance vai ser Eu vou a balada da vida Te beijar sem perceber Sem ver que é você Eu vou virar um vagabundo Eu vou me jogar no mundo Eu vou virar um vagabundo Eu vou me jogar no mundo Oh 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 Eu vou virar um vagabundo Eu vou virar um vagabundo